Tu tem certeza que ela não falou nada, assim, se conhecer alguém, um namorado, nadinha? Ela me diria, Juca. Ela sempre me diz. Ah, sei lá, vai ver que conheceu alguém, resolveu dormir fora e achou melhor não falar nada ainda. Mas a Roberta não é de fazer isso, não. Não é mesmo. Não é mesmo.